Oi, galera! Esse é mais um vídeo para o canal Cartas para uma Jovem Atriz. Eu sou Raiza Leão, eu sou atriz e hoje eu estou aqui por um motivo muito especial. Estamos aqui para homenagear, para celebrar, junto com o Diogo Vilela, os seus 50 anos de carreira. Olha que maravilha! Estou honradíssima e muito feliz de ter conseguido bater esse papo com o Diogo. E está bem especial, porque também tem várias homenagens de amigos do Diogo. Eu espero que vocês gostem desse bate-papo, então roda aí, João! Ah, uma pequena observação. Nós gravamos essa entrevista do final da tarde para a noite, então tem uma pequena alteração de luz, mas nada que incomode, certo? Beijo! Roda aí! Diogo, primeiramente, muito obrigada por estar recebendo aqui na gente, na sua casa. É uma honra te entrevistar. Obrigada! O prazer é meu. Para começar, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória dentro da profissão. Como é que você começou e a sua formação também. Olha, eu comecei nessa profissão, acho que desde que eu nasci, eu achei uma coisa que foi evolutiva, porque, como eu contei aqui, eu sempre fui ligado ao teatro, sempre adorei cenários e sempre fui uma criança muito imaginativa, muito ligada à imaginação, às coisas, adorava os contos. Tive uma mãe que era muito lúdica, então ela cantava, era bailarina. Então eu acho que a gente herda esse DNA, uma coisa que a gente vem da família e é muito interessante porque essas coisas vão alimentando a nossa vida conforme a gente vai vivendo. E essa minha opção do teatro foi uma coisa, eu acho que eu não poderia fazer outra coisa mesmo, entendeu? Eu sou uma pessoa, desde que eu me entendo por gente, que eu me sinto um ator. Não sei se é possível se dizer isso. Eu sempre me senti uma pessoa, primeiro na infância, era a minha imaginação assim em alto grau, porque eu percebia tudo de uma forma diferente, eu notava isso. Não que os atores tenham necessariamente que ser diferente, mas eu acho que a gente tem sim uma imaginação que a gente tem vontade de botar em ordem, de materializar aquilo que a gente pensa, nossas sensações. Eu acho que tudo no teatro vem da imaginação. E pra mim não foi outra, não foi diferente. Falar do querido Diogo Villela, um dos maiores atores do país, é um prazer. Eu acompanho a carreira do Diogo desde que eu entrei no mercado, há 35 anos atrás. Eu tive a honra de assistir todos os grandes espetáculos que ele fez, com o Gui Peixoto, o Nelson Gonçalves, o Diário de um Louco. Recentemente fui ver a Comérdia é Verdade. Ele é versátil, ele é generoso, ele é inteligente, ele é um produtor, ele é um empreendedor. Fora os trabalhos dele incríveis na televisão, no cinema. Diogo é de muita admiração, muito respeito, muito carinho por você. Eu acho que foi um exemplo de profissional, é um exemplo de um ator que sabe conduzir a sua carreira. É um homem inteligente que prima pela qualidade, que prima pelo conteúdo. E eu bato palma pra ator assim, é um orgulho você, no Brasil, ter um ator do teu nível. Você é um orgulho brasileiro. 50 anos de carreira, como é que você poderia resumir isso em uma palavra, em uma frase? Olha, eu acho que eu era um menino sofrido na infância, embora eu tivesse uma família genial, super diferente do mundo de hoje. Uma família, eu fui criança nos anos 60, então aquela família bem da época, família de tradições mineiras. E de repente eu acho que eu sou privilegiado, assim, eu sempre consegui fazer as minhas peças. Os meus espetáculos, eu sou uma pessoa que eu tenho teorias sobre o teatro, mas sou imaginário. Eu não sou intelectual. Eu sou um intérprete. Eu acho que eu conheço as obras, vou entendendo conforme a minha sensibilidade, a minha imaginação se identifica. Então, eu não sou intelectual, mas eu gosto do teatro sobre todos os aspectos. Então, é uma coisa que não tem jeito, sabe? É uma natureza minha. Sempre acho que vou morrer ator e sempre serei, sempre fui. Diogo Rilela, 50 anos de carreira, parabéns pra você, meu querido. Eu acho você um dos maiores atores do país. Na sua faixa de idade, você é o melhor ator brasileiro. Parabéns pra você, um grande ator. O teu amigo que te ama, o teu padinho, padinho, padinei. Grande Diogo Rilela, 50 anos, com um corpinho de 15. Que talento, que talento, Diogo Rilela. Que Deus te proteja, que os deuses do teatro te protejam. Você faz muito teatro, televisão, cinema. Você acabou de falar da sua paixão gigante pelo teatro. Tem algum desses lugares que você se sente mais livre, melhor? Olha, meu ofício na televisão, eu acho ótimo que eu exercito o meu ofício. Então, na televisão, eu aprendo técnicas que não se empregam no teatro, na minha opinião. Eu acho que o teatro, a TV e o cinema são veículos diferentes, embora possam prescindir da interpretação e do ator. Eu acho que a gente ainda não teve esse feeling de entender isso. Eu acho que a gente precisa entender que o teatro é uma arte milenar, que tem uma natureza que você pode... É uma arte que não tem pilar, mas que você pode fazer com... Que tenha, através da sua realização, da sua maneira de contar o teatro. Sim. A maneira de contar revela muito você. E a continuidade do seu trabalho vem da maneira que você conta. Na televisão, a gente conta a história dos outros. Então, pra mim, é realizar o meu ofício. Eu gosto da televisão porque, através dela, eu tive inúmeras satisfações. Eu não posso negar que eu fui reconhecido demais na televisão. Se eu sou elogiadíssimo hoje em dia, eu sou muito feliz por isso. Claro que eu batalhei, que eu trabalhei. A gente sempre é elogiado porque tem alguma coisa a ver, né? Não seria se não fosse. Mas eu sinto que eu sou muito feliz com essa condição que eu conquistei, que é uma certa relação com o público. Como se o público me entendesse. O cinema, eu acho uma arte existencial por excelência. É uma arte que você faz, ela sempre é ideológica. O cinema, quando é ideológico, é muito interessante. Nós tivemos o Glauber Rocha no Brasil, que eu acho que foi um cara que realizou a poesia no cinema como ninguém. E ele era um criador brasileiro do cinema, da linguagem do cinema. Eu sou muito admirador do Glauber. Eu acho incrível. Nelson Pereira de Santos também eu acho incrível. Eu gostaria de ter trabalhado com eles. Eu acho o cinema incrível. O cinema, ele toca de outra maneira. É mais até psicanalítico, na minha opinião. Uma arte psicanalítica. E o teatro, pra mim, é uma arte de sobrevivência, assim, de identificação da minha personalidade. De como eu sou, realmente. Eu sou aquilo que naquele momento eu estou fazendo. Eu, fora do teatro, eu sou uma pessoa completamente goste, assim, não tenho, eu não tenho muita, não sou uma pessoa social, entende? Eu vejo tudo como se eu não pertencesse àquilo. É estranhíssimo. Sinto peixe fora d'água. Eu gosto da minha solidão, porque ela me nutre, entende? É a solidão que me faz criar. E eu era uma criança muito só, dentro de uma casa de milhões de primos e seis irmãos. Gente abessa. Mas eu sempre fui só. Tipo a uma penada. Olha, em primeiro lugar, eu quero dar parabéns pro Diogo pelos seus 50 anos de carreira. Quer dizer que você começou muito cedo, então você é muito velho, não sei. Estamos aqui na dúvida. Eu sei que você começou cedo a sua carreira, mas falar do Diogo, assim, eu acho o Diogo um ator muito, mas muito especial. Ele tem uma característica de levar pros personagens seu jeito de ser, a sua inteligência, o seu humor. E a sua neurose, que é a coisa mais legal do mundo no Diogo. É que ele é muito doido, ele é muito neurótico. E essa neurose, ele leva pros personagens, e é muito legal isso. Ele me lembra um pouco, guardando todas as proporções que não tem nada a ver, mas me lembra um pouco o de Alan, sabe? Assim, que é aquele cara neurótico e que ele não tem, assim, julgamento com a neurose dele. Ele deixa a neurose fluir. A neurose, inclusive, é fonte de criação, é fonte pro personagem ou pros personagens que ele cria. E o Diogo tem uma coisa, assim, pra quem conhece ele intimamente, a coisa mais legal dele é ele contando os casos, as coisas que acontecem com ele, entendeu? Então eu já vi, assim, em festas, ele contando as histórias, cara, mas assim, ele junta 30 pessoas e a gente morre disso. Você pode já ter ouvido aquela história 700 vezes, você morre de rir de novo, sabe? Porque é muito engraçado. E eu nunca tive, assim, a oportunidade de contracenar com ele, que pra mim é uma frustração. A gente já fez cinco vezes com a média, aquele espetáculo que agora tá de novo até em cartaz, juntos. Mas cinco vezes com a média, são cinco atores fazendo cinco esquetes, cada um o seu. Então eu nunca tive essa oportunidade de contracenar com ele, sabe? Eu adoraria, mas ele é um tipo de ator que ele ia me dispersar, porque eu ia ficar assistindo ele, sabe? Porque é tão divertido o jeito dele fazer e a atenção que ele põe nos personagens. Então o Diogo é um ator muito especial, com muita personalidade, sabe? Eu acho, assim, quem tem o Diogo no elenco tá com meio caminho andado, sinceramente. Tchau! O canal, ele é dedicado ao jovem ator. E eu recebo muitas mensagens pelo Facebook, pelo Instagram, e uma pergunta recorrente é por que é tão difícil se inserir no mercado de trabalho hoje? Acho que mais do que quando você começou. Olha, é o seguinte, o teatro, para ser uma função, para você exercitar como profissão, ele não tem a lógica do mercado. É isso que confunde as pessoas. Porque ele é uma arte que precisa ser poética, precisa ter um dramaturgo, precisa ter a palavra da tua língua por trás, precisa ter a compreensão da contemporaneidade, precisa ter o teu espaço físico ali presente, a tua voz exercitada, precisa ter além do que você quer falar como pessoa. Ele não é uma arte para coisas pessoais, na minha opinião, modéstia. Eu acho que é uma arte que você tem que conquistar dentro da tua lógica de vida. Agora, você não pode comparar o mercado, porque é uma arte que não tem mercado. É uma arte que a gente precisa de um patrocínio para fazer. Porque hoje em dia não se sobrevive mais, nem da bilheteria. Porque para mim, o teatro é arte do não. Se o jovem ator, como você me perguntou, quer superar esse não, aí ele vai conseguir fazer teatro como profissão. Porque ele vai começar a entender que o teatro tem uma lógica própria, que não é mercadológica, não é tecnológica, é uma lógica do homem, do momento, da contemporaneidade. Você sempre vai ser o momento presente, sendo ator em cena. Não dá para você ser materialista ao extremo, na minha opinião, e fazer teatro, por exemplo. Porque teatro você não sabe se vai ter público, você não sabe se vão gostar da peça. Você faz aquele trabalho, fica ali. Todo mundo gosta muito do processo do teatro, mas eu acho um pouco diletante essa sensação. O teatro, na minha opinião, sem querer julgar ninguém, você tem que impor a linguagem das tuas subjetividades. Se você encontrar a sua subjetividade, se você consegue entender, perceber quem você é no subjetivo, e se você quer ser aquele intérprete, se você quer trabalhar teu corpo, porque tem que trabalhar. Se você quer trabalhar tua voz, porque tem que trabalhar. Se você quer entender a técnica milenar que o teatro traduz, aí você vai poder fazer, mas sem aspirações mercadológicas. Eu acho que se você quer ser teatro, você tem que ser o livro. Eu acho que o ator de teatro é o livro, o falante. Você tem que se conformar em ser um livro, que às vezes fica na estante, às vezes alguém te pega para ler. Bom, gente, falar sobre o Diogo Vilela é muito fácil. Meu grande amigo há muitos anos. E foi a pessoa que fez eu me tornar um diretor de teatro. De repente, não se sabe por que, ele falou, você que vai dirigir Solidão Aquamédia. Fizemos juntos essa peça, foi uma epifania, foi uma maravilha. Para mim, eu me tornei um diretor de teatro, definitivamente, com essa peça. Ele se tornou um ator produtor, um grande ator ele sempre foi. Ele é um ator onde ele chega e ele transforma tudo. É a qualidade de um grande ator. Nos conhecemos há muito tempo. Quando ele veio fazer uma peça infantil comigo, chamada A Verdadeira História da Gata Gurralheira, e foi quando eu vi a dimensão, realmente, desse ator. E quando ele chegou, a peça explodiu. E todos explodiram ao lado dele, porque um ator, quando chega, ele faz crescer tudo. Então, o que eu tenho a dizer sobre o Diogo é que, além de ser meu grande amigo, é uma admiração imensa. E, sei lá, nos juntamos aqui, nesse planeta, nessa vida, nesse momento, para realizarmos a coisa que a gente mais ama, eu acho que ele também, que é teatro. É um homem de teatro na sua dimensão mais potente. Esse, para mim, é Diogo Belela. Diogo, eu queria relembrar dois personagens, porque eu sou muito fã, que é o Arnaldo, de Toma o Adacar. Vamos falar dele primeiro, depois a gente passa para o segundo. Como é que foi viver o Arnaldo, de Toma o Adacar? Uma série que, acho que, conquistou o Brasil inteiro. Era muito bom ver, né? Fala um pouco pra gente. Eu fiquei muito feliz. Acho que o Miguel também ficou, porque ele escreveu muito bem. Era impressionante com a capacidade criativa do Miguel. Ao mesmo tempo, fazendo como ator. Eu ficava muito impressionado. Olha, as coisas acontecem, né? E eu fui inserido ali, muito pela amizade que eu já estava trabalhando com o Miguel há algum tempo. E me convidaram, eu fiquei muito feliz. No começo, eu fiquei meio inadequado, porque eu queria entender a linguagem de televisão ao vivo, porque tinha plateia. Eles estavam fazendo como os americanos fazem, né? De ter público ao vivo no set. Eu fiquei meio grilado no começo, porque eu queria entender a técnica, porque eu não sabia se eu fazia para a TV ou para o público. Porque eu sou um ator de teatro, então eu não sabia. E se eu fazia para o público, faltava técnica, porque tinha corte, comédia. Comédia na TV é muito técnico. Você tem que saber, porque se você não corta na hora que vira, aí a pessoa não vê a piada que você fez. Enfim, como a televisão é muito visual, você tem que entender, né? Então eu fui compreendendo aos poucos e fui entendendo. Eu acho que eu fui melhorando aos poucos. Eu fui me adequando. E eu gostava muito de fazer, de conviver com aquele cotidiano com o elenco, que era maravilhoso, meus colegas, queridos. E eu fico feliz, porque hoje em dia todo mundo adora, né? A gente fica surpresa. Não que eu não achasse que merecesse, mas eu fico impressionado de se ficar... Eu acho que reflete um pouco quem nós somos. O Miguel tem isso, né? A característica de colocar nossas raízes, o nosso inconsciente coletivo, muito presente na obra dele. Diogo Vilela é um dos maiores atores da minha geração e, sem dúvida alguma, um dos maiores atores desse país, com uma carreira belíssima, uma carreira de profunda coerência, de profundo talento, além de ser um colega adorável com quem eu tive o privilégio de dividir o palco em H.O. das Loucas. E também na televisão, escrevi para ele em Pernacova, onde ele fazia o maravilhoso Doutor Zolta. Enfim, é sempre uma alegria falar e estar com o Diogo Vilela. E fala um pouco do Eurico, do Alto da Copadecida, porque eu acho que também é queridíssimo, é um personagem querido. É, o Eurico eu arrisquei. Ainda bem que deu certo, de alguma forma. Porque eu falei para o Guelho Arras, que era o diretor, que eu queria compor uma pessoa, eu queria compor o corno. E que esse corno seria um homem que não ouvia ninguém. Que era um bronco, uma pessoa bronca. Aí eu comecei a achar que o bronco era tudo uma coisa meio... Sabe quem não ouve? Então eu achava que era meio aqui, entendeu? Então eu fui trabalhando isso. E o Guelho liberou de eu trabalhar e foi me dando os toques. Pai, mais assim, mais assim. Tá mais engraçado assim, me dando o respaldo, né? E eu fui criando aos poucos. No meio de uma temporada do Diário de um Louco, que era uma loucura, eu fazia aquilo, tomava 300 aviões, não sei quanto, chegava, 5 horas de estrada, chegava lá em Cabaceiro, que é um lugar que eu amei, pessoas super agradáveis na Paraíba. E eu chegava, depois de viajar várias horas, e a gente filmava muito, depois eu saía, fazia Diário de um Louco, lá em Vitória, uma coisa louquíssima. Eu fiquei trabalhando muito nessa época. não me diga que o senhor está indo pra casa. Tô, não. Tem certeza? Oxe, tá vendo, não? Graças a Deus. Graças a Deus, o quê? Se o senhor não está indo pra casa. E por quê? Porque o senhor não pode ir pra casa agora, de jeito nenhum. Oxe, entende o que tem aí. Não, não posso deixar, não. Pode eu não ir, não, mas agora eu vou. Não, senhorito. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, senhorito. Agora deu. E por quê? Posso falar, não, que mandaram eu não falar. Hum, danou-se. Já entendi tudo. Agora tá com o nome lá. Como foi que o senhor adivinhou? Eu não sou burro, não. É até dozinho. É, quero falar de outro personagem. Você viveu o Galbi Peixoto, que é um dos maiores cantores, foi um dos maiores cantores, assim, brasileiros, né? Como é que foi viver o Galbi? É, foi de um insight. Eu tava aqui, vendo uma entrevista dele, isso em 2005, aí, 2004, por aí. Eu tava vendo uma entrevista do Galbi, quando fechou nele falando, eu vi que ele poderia ser um personagem. Eu, pra mim, teatro é ilusão de ótica. Você pode ser quem você quiser no teatro, que imprime, se você fizer pra uma certa rigidez, aquilo imprime. No Galbi, eu vi que ele era aquela voz, uma pessoa sem tempo, porque teatro, pra mim, tem que acontecer, a cena tem um tempo pra acontecer, não é uma arte que você fica horas, né? Eu falei, gente, como é que eu vou sintetizar isso, né? Primeiro eu fui na voz, que eu estudo canto há anos, com o Vitor Proché, que é um diretor de canto, do Chato Municipal, anos de municipal, um cara que sabe muito de voz, meu amigo até hoje. Então, eu comecei a me preparar com ele, através da semelhança do timbre, que eu tinha também o timbre, o alcance, e trabalhar na coisa falada do Galbi, porque ele tinha aquela coisa, que falava tudo assim, meio voz radiofônica, é uma coisa, então, eu achei interessante fazer isso, eu falei, mas como é que eu vou colocar esse homem, calmo, numa ação dramática? Porque precisa ter, né? Tem ritmo no teatro. Aí eu vi que é a ilusão de ótica, até o tempo, no teatro, você pode ficar calma, correndo. Teatro é louquíssimo. Muito bom. Você entende que eu falo de subjetividade, da criação, da imaginação? Se você leva o público a imaginar, ele acha que você é aquela pessoa, desde que você tem alguns dados, para a referência do que você está fazendo, para mostrar. Aí eu fui lá, encontrei ele, viajei para São Paulo, fui no Bar Brama, que ele cantava, ele vinha, entrava de repente, com segurança, dando adeus. Maravilhoso. E cantava com aquelas roupas maravilhosas. Eu fiquei muito emocionado com ele. Primeiro pela generosidade e educação dele. Mas fiquei muito brilado, com o tempo dele como pessoa, porque era uma coisa assim, olha, muito bom o seu trabalho, eu adoro. Eu falava tudo assim, falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Vai demorar quatro horas a pé. E eu sou acelerado. Aí eu falei, como é que vai ser? Aí conheci, levei esse conhecimento ao Flávio Marim, que escreveu o texto, e nós dois corremos atrás. Então foi ótimo, ganhei o Primo Shell, eu fiquei feliz, que o povo adorou, eu cantei com semelhança vocal, que é o mais importante, porque nunca seria ele, claro, porque é um cantor extraordinário. mas eu também acho que até a voz cantada no teatro pode ser ilusão. E eu levei fé em transformar o Calbi no personagem, como se fosse um perro. Eu achei que ele tinha uma coisa de perro, meio de arlequim, uma coisa assim. Fizemos uma peça sobre ele, foi um sucesso, e agora eu remontei. Mas só que ele sabia que ia remontar, mas ele faleceu, então ele não viu a segunda montagem. Mas a primeira ele foi, quando entrou, a plateia toda aplaudiu, aí meu irmão, que é produtor, chegou no camarim, eu estava me maquiando, ele falou, calbita aí. Eu falei, meu Deus. Eu falei, é hoje que eu vou ter que encarar. Mas como eu estava fazendo em homenagem a ele, eu acho que a homenagem é uma coisa tão bonita, que você tem que fazer com a afetividade que você fez, como homenagem para ele. Foi muito legal. Que linda. Que linda. Bom, o Diogo, é tanta coisa para falar com ele, porque assim, uma das responsabilidades de eu ter me tornado ator, foi o Diogo Vilela. Eu fui assistir um espetáculo no Glaucio Gil, se não me engano, com Henriette Morrino. O Diogo fazia um meio suicida. O Diogo sempre teve uma coisa excessivamente dramática, e sendo um comediante do jeito que ele é. Eu queria ser, eu queria pegar alguns aspectos, e fui no teatro e virei amigo dele, e fomos morar junto numa república, e foi aí meu movimento com o Diogo. E o Diogo é aquela pessoa da nossa geração, que ele tem uma riqueza muito maior. Eu acho que ele começou o neném a fazer teatro, porque enquanto nem pensávamos, ele já era um ator consagrado. Além de ser um excelente, todas as pessoas que vão dar depoimento vão falar isso, ele é um excelente contador de histórias, e ele tem uma dramaticidade muito importante para o comediante, porque ele torna aquilo, você nunca sabe se ele está falando a sério, se ele está falando engraçado, se ele está inventando aquilo real. Isso é uma coisa fundamental para um contador de histórias, porque você embarca na dele, mas ele tem uma complexidade, um profundamento tão grande, de descrever uma coisa que para você, é uma coisa muito simples, é uma coisa muito corriqueira, é uma coisa cotidiana, para ele vira uma coisa enorme. Ele é um querido, e ele tem um movimento, que só gênios como o Tom Cavalcante, ou Chico Anísio, que ele imita muito bem as pessoas. Isso é raro, ele pode ser um imitador, além de ser um comediante, e ele é um grande imitador. Eu acho que está bom, de bom tom, já elogiei bacana o amigo. Vou falando, vou falando, tem uma hora que erra. Um conselho, Diogo, para o jovem ator, um, quantos você quiser dar para a gente, assim, é... Olha, se trabalhem tecnicamente, porque eu acho que a gente tem que ter uma voz colocada, nós temos que ter noção da voz, saber que nós trabalhamos ao vivo, para pessoas sentadas, sabe, filas, às vezes, lá atrás, se Deus quiser, sempre a gente almeja que a gente tenha alguém lá atrás, vendo a gente, não só na frente, com a mão também atrás. Eu penso muito no amor que eu tenho ao teatro, eu sirvo ao teatro, mas para servi-lo, eu preciso ter uma boa voz, ter um tipo coerente, eu preciso envelhecer também. Não adianta eu, no caso, a gente tem hoje em dia vários artifícios, eu penso na minha pele, agora eu tenho 60 anos, que daqui a pouco eu vou começar a envelhecer mesmo e tal, mas é importante a gente ter uma cara verdadeira, uma cara que a gente possa ter credibilidade, né, isso parece bobagem, mas não é. E o físico, você tem que trabalhar a sua energia, então é uma coisa muito pessoal, se você se prepara para o teatro, ele te responde com muitas coisas legais. Eu, é o que eu fiz até hoje, me preparei para estar em cena no teatro. A gente sempre pede para o convidado indicar um próximo convidado, você é uma indicação do Alvise, que eu amei entrevistar, amei conhecer mais, quem que você poderia indicar para a gente, para vir no canal e dar ótimo, contar várias, muitas histórias e conselhos para a gente? Olha, eu trabalhei com uma atriz extraordinária na minha peça, na verdade, que é uma peça que eu fiz agora no Teatro Maison de França, que foi muito, foi, teve uma relação, assim, incrível, incrível com o público, as pessoas adoraram o espetáculo, foi até acima das nossas expectativas, nós ficamos muito felizes. Eu trabalhei com a Cláudia Ventura, que é uma atriz exemplar de teatro, que tem uma atriz que faz teatro de grupo, que também trabalhou muito em grupo, grelo falante, aquele grupo interessante, o grupo dela, e era uma atriz muito boa, então eu recomendo a Cláudia. Cláudia, então estamos aguardando você aqui no canal. Eu quero agradecer a sua colaboração, receber a gente aqui, de falar com a gente, eu fico muito honrada, de verdade. Obrigado. E tenho certeza que vai ajudar muita gente esse vídeo. Muitíssimo obrigado, é uma honra, é uma honra mesmo, assim, eu fico sem palavras. Obrigado, o prazer foi meu. Eu ficaria horas aqui te ouvindo. Olha, eu fiquei muito feliz, espero que eu tenha contribuído alguma coisa, se eu não falei muita besteira. Imagina. E que as pessoas pensem na imaginação, quando pensar no teatro. E viva essa carreira linda que você construiu, 50 anos. Poxa, é uma coisa que eu mesmo fico chocado. Obrigada. Obrigado a vocês. Porque eu tive a sorte de fazer um trabalho na televisão, que foi muito interessante, que foi a TV Pirata, que eram atores maravilhosos, um conjunto de atores que vinham do teatro, que davam um embasamento para aquele programa, e uma direção excelente. Então, havia muitas qualidades, então era como se fosse uma faculdade para mim, como se eu tivesse pertencido à comédia francesa, de uma seta forma, que foi a elaboração de tanta coisa. No final, eu já estava ajudando até na maquiagem, sabe, os tipos, meus colegas. Isso é uma coisa muito incrível. Então, eu trabalhei, depois da TV Pirata, comecei a produzir as minhas peças.